O que é isso? O que é isso, joga? Eu não preciso nem dizer o que vai ter hoje, né, galera? Fala, pessoal. Aqui fala no Instagram. Sejam bem-vindos para um novo vídeo. E hoje a gente vai jogar um jogo de youtuber, de vlog. Seja, eu achei esse jogo e eu pensei em jogo. Pensei em rumo e pensei em youtuber. Pensei começo e pensei lixo. E pensei nesse jogo. Brincadão da parte, mas vamos lá começar. Eu sou a fada da internet. Serei sua guia. Em primeiro lugar, como você é? Vou pegar esse aqui, com o cabelo que, tipo, mais combina comigo. Não, vou pegar esse aqui. Acho que vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui. Olha, Steve Universo. Peguei a referência. Eu peguei a referência aí, do que tipo Universo. Eu tô em dúvida entre esses dois. Eu acho que vou pegar esse aqui mesmo, é genérico. Legal. Agora vamos dar um nome ao seu canal. É óbvio que eu vou dar aquele nome, galera. Eu vou pegar esse aqui. Não, não, não. É mentira. Ninja Seno Gomes. Que nome legal. Eu lá consigo... Eu lá consigo utilizá-lo no topo. Eu tô gostando desse jogo, eu juro. Eu acho que eu vou jogar esse jogo, tá sim. Esse é o seu quarto, digno é o seu estúdio profissional de vlog. Vamos começar fazendo o seu primeiro vídeo. É, querida, eu já tô fazendo um vídeo disso aqui. Vamos lá. Escolha qualquer desses tópicos que você vai estar visualizando nesses dias. Gameplay, diversão, gatos, tecnologia, cães, esporte, música, filme, comida, viagem e fotos. Mas eu ia escolher o comida, mamizinho, eu ia escolher. Gameplay. Enquanto eu produzi um vídeo, eu tô aqui na tela pra sair mais rápido. Vai, vai, eu preciso postar esse vídeo. Vai, eu preciso postar esse vídeo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos tirar esse canal. Vamos rápido. Será que vai ir? É... Eu vou continuar portando. Depois... Depois... 3 horas depois... 2 mil anos depois... 1 hora depois... 1 hora depois... Ae... Pronto... Depois de mil anos... Eu tô até... Ganhei até 50 anos agora. Vou pular as áreas agora. Caralho... Aqui... Oi Ana... Não... Esse é seu canal. Aqui você pode assistir o vídeo de... Gerenciar seus comentários. Lembre-se de... Prestar atenção no público para... 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 Des... Cobrir... O que estava dizendo. Toque no botão e ganhe... Para... Para usar esse tipo... Não tava legal. Ok? Olha aqui que ela comentou. Can... Cham... Des... Des... Cham... Des... Por que que o cara tem nome de doença? O cara tem nome de doença, mas ok. Acabei de... Acabei de... Descobrir esse tipo de canal. Eu achei que... Eu não ia fazer. Caralho... Toque no botão que ela banhe... Não vai se comentar... Não vai se comentar... Não vai se comentar... Mal... Do... Notebook? Como assim? Agora acaba vídeo terá mais vídeos ações. Você aprendeu tudo sobre fazer vídeos. Fique à vontade para fazer mais. Ai ai ai. Minha filha. Ah não. Não é possível. Ô mano. Queira que a vida fosse assim mano. Você posta um vídeo no teu canal. E já ganhe com a minha filha. Não tem inscrito. Já... A vida seria bem melhor se fosse assim. Já tá fazendo quase um ano. Eu não consegui nem 100. Espero que a gente consiga né. É. Vamos lá. Escolha um... Assume. De um sangrado. Depende de coisas. Car... Caridade. Não. Só fora. Comida. Ah. Vamos fazer o meu replay também. Vamos lá. Não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ae, falta pouco, falta pouco, depois de mil anos estamos quase terminando, editando. É, isso não parece editando, isso parece gravando, mas ok. Finalmente, depois de mil anos, depois de mil. Então, eu escrevi esse comentário em 20 vídeos, eu escrevi esse comentário em 20 vídeos, faz um vaca de viagem do Walt Disney World. Ok, mano, sou um robô, steve, sou um robô. Ok. Sai. Quando sai o próximo vídeo? Tinha como responder, quando sai o próximo vídeo? O que é isso? Acabei de descobrir este canal, acho que vou me inscrever, que eu devia fazer em meu dia. Obrigado, cara. Alguém viu o último em específico, que eu divulguei. Mais filmes. Tem como ver o próprio vídeo? Ah, não. Sai. Eu também quero mais coelho. Ae, poxa vida. Case comigo? Isso é bom? Eu entendi um pouquinho. Ok, agora vamos ver aqui o que tem para comprar. Assis de homens. Melhora! Sra. Hamilton, o cara tá... Não posso falar porque vai ser proibido o vídeo não. Dá conta. Droga, não tem mais nada. Eu tô cagada de dinheiro. Meu, que lixo. 15... 27... Vamo lá. Meu nome é de mim, 27. Caralho, 120 inscritos por vídeo. Como eu queria que fosse assim. Agora vamos fazer mais outro vídeo. Que felicidade no coração de fazer mais um vídeo. O que é isso? O que é isso? Leveu um susto. Ae, poxa vida. Deixa eu tirar esse vídeo, viu? Deixa eu tirar esse vídeo, viu? Em 10 minutos, consegui... Tipo, em nenhum minuto, consegui um nível de beleza. Descrito. Como eu quero que a vida fosse assim, mas não cai. A vida é sempre ao contrário do que a gente vê. Que isso? Fazer com que as pessoas conheçam o seu vlog é tão importante quanto fazer vídeos. Vamos ver mesmo um pouco por quando a boca boa acaba e ver o que acontece. A boca boa. Ah, legal. O seu canal está ganhando mais ou menos em cada segundo. Se fosse assim... Se fosse assim até eu conseguir... Qualquer um poderia ser pra mão se fosse assim, né? Mas não é? Compa. Tô cagando. Quarenta e dois. Dá! Me dá dinheiro, me dá dinheiro! Não, não vou mostrar o que eu quero ficar com a máquina. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, é muito comentário! Meu Deus. Que chacha. Caraca! Isso eu não volto. Agora vamos gravar mais um vídeo. Para acabar esse vídeo, para não ficar longo que nem o universo. Que nem o rumo do Senhor dos Anéis, né? Vamos fazer um vídeo diferente agora. Começa! Vim ensinar para fazer o conteúdo. Gostaria de rar e levar enquanto pão ficar próximo. Olha que legal! Gostei desse jogo, galera. Vamos lá! Pesquisando. Galera, isso aqui vai demorar um ano, tá? Só isso que eu digo. Que nem aí acelera essa merda. Sério? Não tinha um ser diamante? Oxe, antes eu tinha 30. Que condição? Um ano depois eu ainda vou estar aqui, vocês duvidam? Esse nunca foi tão... Isso. Nunca foi tão demorado para postar um vídeo. Droga! Nunca foi tão demorado, tipo... Eu vou ficar um ano aqui e ainda não postou um vídeo. Meu Deus! Que vontade de sumir! Meu Deus! Tá travando tudo, que isso? Galera, eu vou... Eu vou... O que isso? Caneca... Cai! Não sei... Não sei... Não sei... Não, 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 não! Ah, não, velho! Meu Deus! Eu acho que eu... Um ano depois eu volto aqui com vocês, tá, galera? Uma hora depois... Duas horas depois... Três horas depois... Dois mil anos depois... Ah! Pega! Pega essa xícara! Pega! Pega! Essa xícara que eu não aguento mais! A xícara não doou há três segundos! Um... 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 Ok! Vamos ver! Uma collab comigo! Fazendo um incrível collab! Eu tô fazendo um collab com cara vestido de vaca! Ok, né? Um... O resultado do collab... Uau! Vocês dias em ação. Fazem um conteúdo muito legal. Como eu queria que a vida fosse tão fácil no Youtube, não é?! agora vou fazer outra coisa eu vou ficar aqui até amanhã para editar esse vídeo o jogo já tá até travando meu Deus do céu meu Deus galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado se tiver gostado deixa o seu like se inscreve no canal ative o sininho se você não isso é muito importante para você ver os vídeos novos aqui do canal e ative o sino também para receber senão o YouTube é tudo cagado uma merda e não modifica mais ninguém mas mesmo se o YouTube não se notificar todo dia você vem toda hora qualquer hora do dia você pode vir aqui tenho certeza que vai vir de novo pode sair meu dia mas de tarde de noite qualquer hora mas é isso galera até o próximo vídeo que eu vou fazer um colab comigo galera só vou terminar o vídeo fazendo essa colab mais cacete você viu isso o cara mais famoso que o Piro Pai o cara tem 104 milhões de inscritos caramba o cara mais famoso que o Piro Pai olha que eu vou querer fazer isso aí mano se quiser eu morar comigo para mim fazer colab sempre tô aceitando vou ver aqui o anúncio terminar aqui para esse vídeo não ficar gigante do tamanho do da senhora da capivara tá aí galera